Alô! Mais uma vez, o inusitado programa Pula da Seca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sultorianci, médico. O único apresentador do mundo que já tem AVC, acidente do vasocolar cerebral, continua no ar. Olha só, por que Pula da Seca? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente encerra do outro lado. O outro lado tem educação, saúde, justiça, cidadania, cultura e arte. E muito mais coisa que a gente nem imagina. O programa Pula da Seca é um pequeno programa, uma grande bandeira. É o nosso programa Pula da Seca. Nosso, todo mundo, não é só o meu. Olha só, o programa Pula da Seca traz sempre uma fração importante da população do Brasil que, em 519 anos, vem pulando a seca. Hoje, nós vamos convidar a simpaticíssima, estudosíssima, tenzudíssima, gostosíssima, a psicóloga, Herta Helena. Vem pular a seca, Herta Helena. Pula a seca. Aliás, o dia de hoje é 13 de dezembro de 2019. Pula a seca. Ah, Pula a seca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que programa repete. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Repete. A primeira pergunta. Pois não. Fez xixi? Fiz, claro, para poder estar relaxada, senão não dá. Para pular, sei o que eu tenho que fazer e assistir. Isso. Olha só, Herta Helena, psicóloga. Olha só, qual é a tua idade? Ah, mas você já vai começar assim. Exatamente. Ui, essa foi baixa. Puxa, essa foi baixa. Qual é a tua idade? Minha idade é 62. 62. Eu tenho 96, então é garoto. Uau. Olha só. E você nasceu aonde? Niterói. Niterói. Olha só, os programas dos canários comuns, não, nunca apresento quem está, quem eu apresento a ação. Então eu pergunto a idade, nasceu aonde? Para identificar a pessoa, Carlos. Não é um obsércio, não é um corno. Não, uma pessoa. Olha só. E como é que foi a tua infância aqui em Niterói? Foi super infância. Eu brincava na rua, jogava queimado, andava de bicicleta, subia no morro para pegar doce. Doce? Doce. O morro? Cosme Damião. Ah, então. Aquela época a gente corria, quase todo mundo distribuía doce, não é? E você nasceu aonde em Niterói? Santa Rosa. Santa Rosa. Olha só, Niterói, vamos, o que o programa passa na internet? Então, Niterói, Estado do Rio, Brasil, universo total. Olha só. Não. E você tinha uma família grande? Não, minha família sempre foi pequena. E tinha amigos da rua? Amigos, amigos. Naquela ocasião, era muito comum as famílias colocarem cadeiras no portão das suas casas, sentarem e as crianças brincarem todas juntas. E as mulheres ficavam conversando. Sim. Então, você tem amigos e amigas? Sim. E o primo e prima não tem? Não tem? Pouco. 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 Porque a família do meu pai é portuguesa. Então, a família dele toda é de lá. Não é? Entendeu. Então, só da minha mãe. Minha mãe era filha única. E você brincava de médico? Claro. Quem não brincou de médico na vida? Gente. Então, você brincou de médico. Claro. Todo mundo brincou de médico. Era um grande exercício. Eu brinco até hoje. Muito bom. Então, e a tua adolescência? A minha adolescência, eu já passei em Nova Friburgo. Meus pais mudaram para lá. E foi muito gostosa também, porque era assim, montanha, uma mata atlântica linda. E você continuou brincando de médico? Aí já não brinquei mais de médico. A gente brincava de namorar. Ah, namorar. Salada mista. Essas outras coisas. Salada mista. É bom. Então, era bom. Era baile, não é? Aí você, em Friburgo, desenvolveu em que área que você começou a... Então, fiquei em Friburgo até o vestibular. Aí fiz vestibular e voltei para Niterói, de psicologia. Ah, sim. Aí voltei para Niterói para fazer a faculdade. E aí depois casei, mudei muito. Nossa. Olha só, e a psicologia entrou em você ou você entrou na psicologia? Eu acho que os dois. Como é que foi a psicologia para você? Primeiro de tudo, a psicologia veio para me curar. Curar? É. Curar é porque todos nós temos aquelas áreas de conflito, de dor. Então, primeiro a psicologia entrou na minha vida para me curar. Depois... Curou? Muito. Muito. Posso dizer muito. De forma muito bonita. E depois, esse exercício, me fez uma terapeuta. Ajudar outros a buscarem um caminho para a sua essência, poder se expressar inteiramente. Então, olha só, eu convidei a Herta Helena para falar numa coisa meio exotérica, não consigo descartar, ainda é uma coisa mágica. A Herta, eu convidei para pular o acerto, para falar sobre mandala. Que é mandala, Herta? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer o convite e também dizer como nós nos conhecemos, porque eu acho que isso é importante. Então, fala. Eu fiz estágio, meu primeiro estágio da faculdade foi contigo, você foi o meu primeiro supervisor no grupo de saúde sem mágicas, que fazia atendimento a domicílio, na casa das pessoas, das famílias que tinham... Pode evitar internação. Isso, para evitar internação, das famílias ditas psicóticas, esquizofrênicas, era um trabalho realmente muito bonito, e que eu aprendi muito, aprendi muito contigo e com esse grupo. E isso foi a base do meu exercício profissional. Então, assim, o meu muito obrigado, tem um carinho especial por toda essa trajetória. Isso me levou a muitos lugares, a muitas outras cercas. Então, pulou a cerca. Mas vamos falar de mandala. O que é mandala? Mandala vem do idioma índio, da Índia, indiano, o sânscrito, que é o idioma mais antigo do mundo, e que significa círculo. E esse círculo, como você colocou, parece mágico, porque ele te traz muitas possibilidades de expressão. A primeira pessoa que trabalhou com mandalas terapêuticas foi Carl Gustav Jung. Quem foi Carl Gustav Jung? O médico... Aqui o Matheus, o Diversitário? Sim, sim. Um médico suíço que desenvolveu um método dentro da psiquiatria e psicologia para trabalhar e facilitar, e conduzir com a arte, com a espiritualidade. Ele integrou a arte, a psicologia e a espiritualidade no trabalho dele terapêutico. Então, ele atendia seus pacientes, e com seus pacientes ele fazia arte. E ele desenvolveu um método, desenvolveu uma teoria, que, tendo como base exatamente isso, esse tripé, a arte, a psicologia e a espiritualidade. E por que ele borou a questão de uma arte, a mandala? Porque ele era um estudioso, um estudioso das religiões, e esse é um dos estudos da mandala. Você precisa estudar as religiões. Por quê? Porque é onde tudo começou. As mandalas, elas serviam de imagem para deidades, para meditação, para o caminho sagrado. Então, as mandalas, elas, desde sempre, retratavam o universo aqui na Terra, materializavam o universo aqui na Terra. O Carlos Gustavo Jung nasceu, nasceu disso, num cantão lá em cima. O pai do Urung era pastor severo, mas a mãe era ligada à espiritualidade. E ele desenvolveu exatamente esse caminho. Ele foi médico em uma sanatória na suriça e teve uma relação intensa com o Sigmund Freud. Mas o Sigmund Freud era uma visão racionalista. E o Carlos Gustavo Jung era uma visão espiritualista. E isso se completava. O Jung foi chamado o príncipe da PC Canário. O rei era Freud. O príncipe era o Gustavo de Jung. Mas vamos falar sobre a mandala. Como é que funciona a mandala? Como é que articula a mandala? Como é que o desenvolvimento na mandala? O que é a mandala em seus desenvolvimentos? Então, a mandala é uma ferramenta, é um recurso utilizado para organizar, organizar, relaxar, possibilitar a expressão do self, expressão da sua essência. E ela promove um diálogo entre o seu ego, aquilo que você pensa, toda a questão social, psíquica, o que você pensa com a sua essência. É essa possibilidade de diálogo que a mandala favorece, possibilita, melhor dizendo. Então, a mandala é um recurso que promove a organização. Então, se você está em dúvida, se você está vivendo algum sofrimento, se você tem algum problema, pânico, medo, ansiedade, o recurso da mandala pode ajudar muito. E como é que funciona esse recurso da mandala? Então, você começa ouvindo uma música, para interiorizar, para relaxar, para acalmar, e aí você deixa sair em um círculo, através de qualquer tipo de material, seja lápis, guache, tinta, grafite, enfim. Deixa sair isso que está dentro de você, isso que você está sentindo, isso que você tem aí dentro de você, que muitas vezes você nem sabe. A mandala tem essa propriedade. Dizem alguns que ela forma um campo eletromagnético. Mas, se você for dentro da geometria sagrada, que é um dos estudos também de mandala, você vai ver que existem números, medidas e formas que são perfeitas e que retratam o universo em que vivemos. E o círculo fala do cosmo, fala do universo. O quadrado fala da terra. E o triângulo fala dessa relação tríade. Então, cada forma geométrica, ela pode expressar um campo. Um campo, uma consciência, uma dimensão. Então, a mandala te permite trabalhar com diversas dimensões. A dimensão psicológica, a dimensão afetiva, a dimensão sagrada, depende como você vai abordar. A mandala pode ser desenhada por qualquer pessoa, em qualquer circunstância. É um bom exercício para se ter em família, por exemplo. A família com os filhos, as pessoas idosas da casa, sentar em algum momento para desenhar a mandala. Pode ser muito saudável. Pode favorecer as relações, inclusive. Então, vamos mostrar uma ou duas ou diversas mandalas. Como é que é? Isso. É bom dizer também que as mandalas, nós podemos trabalhar a nível individual, em consultório, em casa, em qualquer lugar, brincando até. Ou coletivamente, em grupos. Eu trouxe algumas aqui. Algumas. Vamos mostrar. Isso. Então. Eu trouxe algumas. Mostra. Vou mostrar em curso. Está? Isso. Então. O que significa essa mandala? Bem, pode significar muitas coisas. Sim. Fala. A gente pode fazer uma leitura pelas cores, a gente pode fazer uma leitura pelas formas, pode fazer uma leitura pelo traço, você veja que ela é toda tracejada, está vendo? Tem várias camadas. Tem alguma pessoa que fez isso? Ou você que fez? Essa fui eu que fiz. Ah, sim. Bem, eu só trouxe as que eu fiz. Claro, claro. E, então, olha, através das cores, a gente tem um centro branco, o azul. Então, cada cor dessa tem um significado. Então, podemos, por exemplo, com uma pessoa que a gente vai estar trabalhando com as mandalas, a gente começa fazendo perguntas. Sim. Não é? Agora, existe um método terapêutico onde você pode diagnosticar. São 12 ciclos, etapas do desenvolvimento e, através desse método, você pode fazer um diagnóstico. Em diversos níveis. É muito interessante. Esse é o estudo das mandalas. Então, cada círculo de Deus tem um significado. Isso. Tem um significado e traz conteúdos distintos. Então, através dessa identificação do estágio em que ela se encontra, a mandala, a gente tem perguntas até muito específicas. Que perguntas? Diz algumas. Perguntas do tipo, o que você está vivendo nesse momento, o que você sente. Nesse momento, você está se sentindo cuidada ou não? Nesse momento, você está se sentindo abandonada? Ou você está se sentindo triste? Você pode identificar várias coisas do desenvolvimento e perguntar. Então, a mandala é uma expressão do inconsciente. É isso? Não só do inconsciente. Sim. Mas também do inconsciente. Consciente. Do pré-consciente. E de outras dimensões. A gente pode até falar de dimensões ontológicas que estão presentes nas mandalas. O que é ontológicas? Ontológicas significa antes de você encarnar nessa vida. Encarnar. É. Encarnação. São vidas que você pode ter em corpos diferentes em vários momentos. Nem todos acreditam nisso. e aí a gente vai entrar por outro caminho. Mas eu acho que não é um bom caminho. É melhor falarmos, por exemplo, do útero. Quando você está dentro do útero, tem mandalas que retratam esse momento. Vamos... Já que vamos causar a questão do ontológico... Ontológico. Aqui, nós vamos... Aqui, a academia. Através do DNA, o aço de... Desenvolvido... Traz toda a tua vigência, desde... Muita... Muita... Traz sempre. E geração, e deseração. Então, a ontologia... Essa é a memória, não é? Então, a ontologia é exatamente o DNA que traz toda a viveza, teoricamente, até hoje. As memórias, não é? Exatamente. De toda a tua vida, de toda a tua essência. E no consciente, a profissão de tudo que você está vivendo, ou já viveu, vai querer viver, nunca conseguiu. E parece que a mandala consegue... Captar, consegue revelar. Como uma foto, uma revelação. Então, o único... Trouxe a questão da ontologia, desde o começo do mundo. E são símbolos que se repetem. Isso. Através dos arquétipos, através dos símbolos. Então, quando a gente fala de forma, quando a gente fala de cor, a gente está falando de símbolos. Exatamente. E, através desses símbolos, que são universais, eles trazem significados. Pois é. Então, o Jung sacou aquela espiritualidade que ele teve da mãe, sacou que a mandala é uma forma de trazer tudo isso no desenho. Isso. Porque ele diz, e outros terapeutas também dizem, pesquisadores das mandalas, que o círculo, ele forma uma proteção. E essa proteção possibilita você se entregar, você confiar, não é? E deixar sair as cores e as formas. E isso revela, então, como você está por dentro, intimamente, vamos colocar assim. É como se você pegasse uma máquina de retrato e fizesse uma foto do lado de dentro. Isso são as mandalas terapêuticas. O HALU-X. O HALU-X. Isso, é. Isso são... É. Em todas essas dimensões que nós estamos conversando. Por isso, parece mágica. Mas, cientificamente, a gente pode comprovar que não tem nada de mágica. A mágica são todas essas dimensões de que somos formados. Então, o Jung falava que a mandala é uma proteção do ego. Exatamente. Uma proteção. Vamos mostrar mais mandala. Então, essa aqui já é mais vinculada à geometria sagrada, que tem as formas perfeitas. O que é a geometria sagrada? Geometria sagrada é o que há de mais perfeito. A geometria sagrada fala da perfeição que é a vida. Se percebermos a nossa volta, nós estamos mergulhados em mandalas. Basta que a gente olhe para o céu, vamos ver os planetas, vamos ver o sol, a lua, que são todas mandalas. E se pensarmos no nosso corpo, são feitos de células, e as células também são mandalas. Essa é outra da geometria sagrada também. Geometria sagrada. Isso. é a expressão, é a imagem da perfeição da vida, da perfeição do universo, desse sagrado que habitamos e que vivemos. Por que a palavra isometria? Geometria? Porque a geometria fala de formas e de números e de linhas e de curvas perfeitas. Se olharmos na natureza, nós vamos ver flores, frutas, tudo tem uma forma, tem um número e tem uma medida. A geometria sagrada fala muito da medida sagrada. Se você pegar todas essas formas, todas elas vão ter a mesma medida. É impressionante. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Você pega um quadrado, um retângulo, um triângulo, você pega... Ele vai sempre trazer as mesmas medidas para a formação desses triângulos, desses círculos. O raio é sempre o mesmo. Agora não me recordo, não sei se é 3,14, mas ele é sempre o mesmo. Eu vivo a 14,16. Isso. Dependendo do tamanho, mas no raio é o... É sempre o mesmo. E ele pode ter vários triângulos dentro de uma forma, pode ter vários círculos dentro de uma forma, mas ele vai ser sempre a mesma medida em tudo. Isso é impressionante. É impressionante. Até no som. As ondas, você pode medir. E elas são a mesma medida. Então, isso é impressionante. Isso nos faz nos remeter à nossa essência, àquilo que somos. E somos divinos e sagrados. E essa mandala, o que significa? Então, ela traz várias camadas. Várias camadas, não é? Várias camadas, e você veja que tem três grandes círculos, não é? E tem um centro em verde. Por exemplo, o centro em verde da mandala, do lado direito. Isso também é importante. Então, tem quadrantes à mandala. Cada quadrante tem um significado. e as cores... Então, o quadrante inferior, o quadrante é a gente dividir a mandala. Você pode mostrar aqui isso. Você vai dividir a mandala ao meio e ao meio. Então, você vai formar um quadrante inferior e um quadrante superior. O quadrante inferior vai falar do inconsciente. O quadrante superior vai falar da consciência. O quadrante da direita vai falar do feminino. O quadrante da esquerda vai falar do masculino, por exemplo. Então, você pode fazer uma leitura, não é? Da mandala através dos quadrantes também. Além dos estágios, a gente pode olhar pelos quadrantes, a gente pode olhar pelos símbolos e podemos olhar ainda pelas cores. e pelo número das linhas que se tem nas mandalas. Também é outra leitura. Então, há um conjunto de sinais, linhas, curvas e formas geométricas, cores e símbolos, que nos permite fazer um diagnóstico, por exemplo. Não sei se foi clara. Foi. Então, o diagnóstico é a partir do quadrante, das linhas. E o diagnóstico corresponde ao que a pessoa tinha bolado para fazer isso? Veja, nós não podemos chegar a um diagnóstico com uma mandala. Sim. Então, isso é bom dizer. Um diagnóstico, para ser fechado, ele precisa de um processo. A mandala não é uma que vai fazer qualquer mágica, curar, reorganizar e dizer que a pessoa está assim ou assado. Absolutamente. É um processo. Então, precisa acontecer muitas mandalas para você perceber o padrão que permanece, que se repete. E esse padrão traz uma questão ou várias questões a serem trabalhadas. As mandalas, elas podem ser utilizadas em consultório, com um cliente e com esse acompanhamento terapêutico, ou pode acontecer em grupo, em grupos de terapia ou não. Eu tenho feito muitos grupos, mas não grupos de terapia, grupos terapêuticos. E essa diferença, vou explicar. A diferença é que nesses grupos terapêuticos, nós não vamos entrar de forma profunda nos conteúdos que vêm à tona. Nós vamos trabalhar isso em grupo, vamos falar em grupo, mas não propriamente um indivíduo vai ser trabalhado profundamente. Eu costumo usar, dou os encontros como um processo interessante, que promove mudanças sempre. Então, as pessoas chegam de um jeito e saem de outro, porque as mandalas possibilitaram expressões. Na medida que você pode expressar, você pode ser acolhido e pode ser compreendido, isso muda. Isso traz novos insights, nova organização do ser. Então, é isso que a mandala promove. São mudanças, mudanças de compreensão, mudanças de vivência, mudanças de sentimentos para melhor. Na medida que você consegue se organizar melhor, se expressar melhor, você pode mudar. O Alessandro, você trouxe vários exemplos de mandala organizada. Mas se uma pessoa, consultório, família, um grupo, uma pessoa que tem um susto psicótico... A mandala vai ser diferente. Totalmente bagunçada. E como é que a gente vê a mandala bagunçada em teatro num susto psicótico? A gente consegue identificar perfeitamente o estado que a pessoa está. Por isso, pelas formas, pelas linhas, como ela organiza o conteúdo, e essas imagens. Só de olhar você já sabe. Só de olhar você já sabe. Já sabe. Por quê? Porque estão confusas, estão soltas, não há uma organização, não há uma imagem, uma forma perfeita, está tudo bagunçado. Então, não só bagunçado, é confuso. Às vezes, tem muita confusão na representação da mandala. E também pelas cores. Você consegue saber quais são, mais ou menos, as emoções e os conteúdos também. Eu não trouxe nenhuma dessas, não é? Porque eu não gosto de ficar falando de mandalas dos outros, porque isso é uma coisa íntima. Eu trouxe as minhas. Sim, ora, parece que eu estou fazendo uma inquisição. Ui, quase. Não é isso, não. Aqui, a ONVV, é uma TV ONVV citada. Então, num canal comercial, é tudo correndo. Não, aqui tem que explicar para o pessoal, quem está do outro lado, entender. Isso. Então, parece uma coisa meio didática, não é inquisição. É importante para o outro poder entender. Saber do dinheiro é aprendizado. Isso. Mostra essa... Então, eu quero falar também das mandalas negras, que é outra possibilidade de mandalas, e que são muito interessantes. Já Gotte, quando começou a estudar... Quem? Gotte. Quando começou a estudar cores... Você vai querer saber dele, não é? Claro. É lá da antiguidade, um estudioso, que falou da cor, do espectro de cor pela primeira vez. Então, ele fala que da escuridão surge a luz. E, assim, um dos propósitos dessas mandalas negras é exatamente isso. Que essa cor preta da mandala, o escuro, possa trazer à tona a luz da essência que habita todos nós. É um trabalho muito profundo, muito bonito, o que as mandalas negras expressam e possibilitam. Sabe? Mas, olha só, você dá um papel escuro ou a pessoa escurece o papel? Não, não, não. A gente dá a mandala arriscada. A gente sempre trabalha com o círculo. Isso é também importante, legal. É assim, nós cortamos o papel num quadrado, que é a terra, que é a matéria, e fazemos o círculo dentro desse quadrado para trabalhar. Então, aí nós temos o cosmo e o universo expressos nessa terra que dá segurança e chão, base, para que a expressão aconteça. Então, o quadrado e aqui o redondo. Isso, exatamente. E um quadrado preto traz a possibilidade dessa luz realçar, dessa luz aparecer mais fortemente. Quando você está num momento de escuridão, aqueles momentos dificílimos da vida, você pega uma mandala negra e começa a desenhar. e isso vai fazer um bem enorme, não é? Porque vai fazer você enxergar, você ver a luz que habita em você. E isso, você pode dar o nome que você quiser, não é? Como você daria? Eu dou o nome de Deus. Deus. É, universo, cosmo. Essa possibilidade sagrada que existe dentro de cada um de nós. Isso, pode chamar natureza. Pode, pode chamar natureza. E pode chamar o nome que você crê, você acredita, o que você quiser. Não tem absolutamente cunho religioso nenhum. Você tem a pista de... Sabe o quê? O que você quer? Isso aqui é minha cola, Daniel. Cola? Minha cola. É, eu sou muito aérea, eu preciso ter umas palavrinhas para eu... Então, você precisa coordenar a tua mandala também. É, sempre, sempre. Então, eu desenho mandalas sempre, isso me ajuda muito, com certeza. Olha só, Eduardo, é um pouco difícil. Mostra aqui. Então, se você me permite ainda falar, que trabalho, então, é esse que eu desenvolvo? Eu formo grupos de mandalas terapêuticas, que têm 12 encontros, cada grupo desse, e, no mínimo, de 10 pessoas, para, então, viver esse processo das mandalas. Cada encontro, nós trabalhamos com um tema diferente, com um material diferente, porque isso também é legal de falar. Os materiais, eles podem... Eles possibilitam você diluir, você se entregar, você organizar, depende do material que você vai estar vivendo. E também, assim, às vezes você se afina com o material e não se afina com o outro. Ou, às vezes, até acontece de você estar usando um material que te lembra a infância e algum problema, isso também retrai, te impede. Então, tudo isso, nós vamos trabalhando ao longo desse processo de 12 encontros, abertos a qualquer pessoa, a partir de 18 anos, porque é um grupo de adultos, mas pode ser um grupo de crianças, um grupo de adolescentes também. Então, fala o teu telefone celular. Então, meu telefone é 21-9862-07-970. Para contato, para zap. E nós temos uma página no Facebook onde eu compartilho conteúdos, mandalas, depoimentos das pessoas que já participaram dos grupos, o que viveram, como foi. É bem interessante. Convido vocês a ir até lá. Mandalas terapêuticas. no Facebook. E meu telefone é 9862-07-970. Então, você pulou a cerca, aqui na televisão, pulou a cerca e teve uma virgindade, eu estava nervosa. Isso é pulando a cerca. Aqui não tem carnação. Aqui, a gente não sabe como vai desenvolver o programa, nem eu sei. Aí ela estava nervosa, mas pulou a cerca. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Pulou a cerca. Espero que bem, né? Vocês, é uma explicação que eu acho que o pessoal entendeu. Eduardo, você entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos? É, está bem explicado. Mais ou menos. O que eu entendi muito é ela. Ah, bom. Boa saída, não foi? Então, o Eduardo disse que entendeu, mas ou menos. Ele falou que, mais ou menos, por quê? Ele entendeu, mas quem sabe da matéria é você, a Herta. Por que o nome Herta? Ai, gente. Minha avó se chamava Herta. E o padrinho dela era alemão. Deu esse nome para ela. E, como eu fui a primeira neta, recebi o nome dela. O nome dela e da minha mãe. Herta Helena. Uma homenagem à minha avó. O que? Era alemão? Isso. O padrinho dela. Ela era brasileira. Então, olha só. Então, você conseguiu pular a cerca com as mandalas. Uau! Olha só. Uau! Então, as mandalas é um instrumento terapeuta. Isso, para pular a cerca. Exatamente. E é um processo. Você falou que é um processo terapeuta. E você usa esse processo individual, em grupo, de família. Não, não, não. Eu não uso individual. Eu, atualmente, só uso as mandalas em grupos terapêuticos. Mas tem terapeutas que trabalham com ela no consultório individualmente. Eu não estou mais trabalhando assim. Mas já trabalhou? 35 anos. Não, no individual. Individual. Ah, bom. Isso. Então, está evoluindo por ano a cerca coletivo. Isso, exatamente. Então, agora só trabalho com grupos, grupos terapêuticos. Olha só. O programa tem 45 minutos. Um tempo de futebol, que na televisão é muita coisa. Vamos terminar. O que você queria dizer, tudo isso, com a questão da mandala? O que é? Fala o final. Para finalizar, convido todos a experimentarem a desenhar mandalas. Pode trazer muitos benefícios, inclusive para a sua saúde. A mandala é um recurso fantástico. E quero agradecer o convite a pular cerca. Eu gosto muito de pular cerca. É bom. Porque faz a gente melhor, sempre. Pular cerca. Bom, pular cerca pode ser sacanagem ou superação. Sim. E eu sou o próprio lula na cerca. Isso. E você contribuiu com a questão da mandala. Diversos caminhos têm a questão da psicoterapia, psicologia. Diversos caminhos. Mas, no final, o caminho se encontra. Sim. É resultado da melhoria da saúde das pessoas. Então, o que importa é o resultado. É a expressão do ser. Isso realmente é o que é mais importante. E eu acho que, para finalizar, não tenha medo de nada. Todo mundo na vida erra. E o acesso é bem menor que o erro. Mas o erro pode conduzir ao acesso. Sim. Eu acho até que sempre. Então, todo mundo erra na sua vida mais do que o assessor. Mas o acesso zera o erro e o erro zera o acesso. Porque, afinal, estamos aqui para aprender, não é? Exatamente. Então, vamos terminar o nosso programa pulando a cerca, cantando. Ui! Vamos cantar, então. Então, olha. Um, dois, três, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. Um, dois, três. Pulando a cerca com vocês. Um, dois, três. Pulando a cerca. Uma vez. Oh, que delícia. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Então, valeu.